Olá, meus amigos! Como você está? Hoje nós temos a nossa leitura 8 sobre o seu livro de atividade. Por favor, abri o seu livro de atividade na página 23. Vamos começar a leitura 8. Número 1. Olhe e complete a frase com adjetivos comparativos. Então, nós vamos olhar aqui para a figura e completar as frases usando os adjetivos comparativos. Então, o primeiro já está respondido. The bear is taller than the zebra. Então, aqui, o adjetivo que nós temos que usar é esse que está entre parênteses, tá? Lembrando que quando nós usamos um comparativo nós temos que usar o than, ok? So, número 2. The elephant is... Então, o elefante é... nós temos que usar o adjetivo que está aqui. Heavy, the bear. Então, nós vamos comparar o elefante with the bear com o bear, ok? Então, nós vamos comparar aqui, ó. Elefante with the bear. Então, como fica? The elephant is... heavier than the bear. Let's see if it's correct. Ok. Tá? Então, é isso que nós precisamos fazer. Nós vamos usar os adjetivos que estão aqui entre parênteses para completar a frase. The zebra is... Vamos usar aqui o light. The elephant. Tá? Então, é só completar com o adjetivo e o than. Ok? Se você não lembra, volta lá no classbook que tem a tabelinha dos adjetivos. Ok? Number two. Write sentence using superlative adjectives. Use the table in activity one to help you. Então, agora nós vamos usar as frases usando adjetivos superlativos. Tá? Então, no primeiro, nós comparamos um animal com o outro. E esse aqui nós vamos falar qual é mais, qual é o melhor, qual é o mais pesado, qual é o mais rápido, qual é o menor, qual é o maior. e assim por diante. Ok? Então, nós vamos usar as figuras aqui, a tabela do exercise number one para nos auxiliar. Então, o primeiro já está pronto. The elephant is the slowest of these animals. Então, aqui, dos três animals, o mais lento é o elefante. Tá? Então, slow fica slow. Se ele é o mais lento, não tem outro que seja mais lento do que ele. Tá? Então, ele é o único, ele é o mais lento de todos. Ok? Number two, nós temos que usar o tall. Então, como vai ficar a frase? Nós vamos usar aqui, ó. The elephant is the tallest of these animals. Tá? Então, o elefante é o maior, é o mais alto desses animais. Ok? E assim por diante, em todas as outras frases, usando light, fast, short, you have. Ok? Então, vocês vão escrever as frases usando esses adjetivos que estão aqui e os animals que estão no exercise number one. Number three, complete the sentence with your opinions. Então, vocês vão completar as frases com a opinião de vocês. Ok? Use comparative or superlative adjectives. Então, aqui, nós vamos usar o comparativo, que é o que nós fizemos no exercise number one, que é quando nós usamos o then. Ou superlativo, que é quando nós colocamos que ele é o mais. Né? Que é o que nós fizemos no exercise number two. Number one, the worst, aqui, bad. Nós usamos o worst, lembra? Que são algumas exceções que nós vimos já nas aulas anteriores. Day of the week is... Então, qual que é o pior aí dia da semana? Some people say that is Monday. Algumas pessoas dizem que é segunda-feira, outras dizem que é o domingo. E assim por diante. Cada um vai colocar o seu. Então, aqui, nós vamos usar o happy person in my family is. Então, como fica aqui o adjetivo happy? The happiest, que ele é a mais feliz. A pessoa mais feliz da minha família é... E aí, cada um vai completar o seu. Is my mom, my daddy, my grandmother, my grandfather, my brother, my sister. Então, cada um vai completar com o seu. Tá? Então, aqui nós vamos usar os animals. Então, quais animais aqui? Vocês vão escolher dois animais. Um para dizer que é fast, o outro para falar good. Aliás, sorry, então aqui, one animal here, exercise number three. Então, nós vamos usar aqui um animal. Ok? Para dizer que ele é mais rápido. Então, quando nós temos o them, nós temos que comparar. Ok? Então, eu vou colocar um animal aqui e comparar com o outro aqui. O number four. Nós vamos usar aqui, ó. Good. At football then. Nós vamos escolher um amigo ou uma pessoa da família. Usar o adjetivo good e comparar aqui, ó. Football then. Então, quem é melhor aí jogando futebol? Ok? Exercise number four. Listen and write. There is one example. Então, nós vamos ouvir ao listening e depois completar com as palavras aqui no quadradinho. Ok? Então, o primeiro já está respondido. Where near Oxford? Onde? Perto de Oxford. Ok? Let's listen and then we continue. Listening 38. Listen and write. There is one example. Hello, Claire. What are you doing? I'm looking at some photos of my favorite safari park. Where is this safari park? Near Oxford. Can you see the answer? Now listen and write. Então, o primeiro já está respondido, né? Perguntou Where is the safari park? Perguntou Onde é o safari? E a garota respondeu Near Oxford. Então, agora eles vão continuar a conversa e nós temos que responder aqui, ó. How many kinds of animals? Quantas espécies de animais? Favorite animals. Então, ela vai falar quais são os favorite animals? Animais favoritos. Biggest animals. Quais são os animais maiores? Price for children. Qual que é o preço? Qual que é o valor para as crianças? It opens at. Então, abre que horas? So, let's listen again. 1 How many different kinds of animals are there at the safari park? I don't remember but 200 I think. 200 different animals? That's a lot of animals. 2 What kind of animals do you like? I like lions, giraffes, and zebras. So, you like African animals? 3 What are the biggest animals in the park? The camels, I think. What about the giraffes? Oh, yes. That's right. Sorry. The giraffes are the biggest animals. 4 And And what is the price for children? For adults, it's 15 pounds. But for children, it's only 10 pounds. 10 pounds. That's okay. 5 And finally, what time does it open? It opens at 10 o'clock. Every day? Yes. It opens every day at 10, except Christmas Day. Okay, so that was our listening. Eu espero que vocês tenham conseguido responder todas as perguntas. So, let's correct the exercise. Vamos começar a correção, então. The zebra is lighter than the elephant. Então, nós tínhamos que usar aqui o light. The bear is, usar aqui o fast, faster than the elephant. 5 The elephant is slower than the zebra. And number 6, the zebra is shorter than the bear. Number 3, the zebra is the lightest of these animals. Então, a zebra aí é o animal mais leve. 4 The zebra is the fastest of these animals. A zebra também é a mais rápida. The zebra is the shortest of these animals. É a menor aí dos animals, né? The elephant is the heaviest of these animals. Então, o mais pesado de todos é o elephant. Então, let's see. Here the worst day of the week is. Cada um preencheu com o seu dia da semana. Here the happiest person in my family is. Cada um preencheu com um membro da família. Então, aqui, cada um colocou um animal. So, for example, the zebra is faster than the elephant, for example. Então, cada um colocou o seu animal aqui, os seus animais para comparar. E no number 4, good fica better. São aquelas exceções que a Tisha já comentou anteriormente. Então, aqui colocou um amigo ou uma pessoa da família. Is better at football than... E aqui colocou outra para comparar. Let's correct our listening. Então, aqui nós vamos corrigir o listening. Era para completar com as respostas aqui, ó. Tá? Let's correct. Ok, so we have 200 animals. Lions, giraffes and zebras. The girl likes African animals. Então, esses são os animais favoritos da girl, da menina. Ela gosta dos African animals. The giraffes are the tallest, né? São os mais altos. The price, 10 pounds for children. Então, o valor na entrada era 10 pounds for children. It opens at 10 o'clock. Então, Safari funciona todos os dias. Abre às 10 horas. Só não funciona at Christmas, no Natal. Ok? Any doubts, any questions, please let me know. I hope you have answered all correctly. Ok? Hope to see you guys soon. Have a wonderful day. Miss you so much. Bye-bye.